Ela está nos cinemas, teatros, novelas e nas telinhas de todo o Brasil. Já sabem de quem que eu tô falando? Então vou dar outra dica. Essa atriz é muito conhecida e muito querida por todos os brasileiros. Vem cá, você já assistiu Caminho das Índias, Salve Jorge, Finistã, Boa Diarista? Tá assistindo a nova versão do sucesso Pantanal? Então com certeza você conhece a Dira Paz. Então se você quer saber um pouquinho mais sobre ela, sua vida, carreira, tudo, vem aqui com a gente que é contigo, vai apresentá-la no Desvendando Passado dessa semana. Vamos começar falando da biografia dessa artista que nós amamos tanto. Seu nome na verdade é Ecleidira Maria Fonseca Paz. Mas todo mundo já conhece ela por Dira, né? Nasceu no dia 30 de junho de 1969 em Abaetetuba, lá no interior do Pará. Hoje ela está com 52 anos e coleciona grandes papéis na sua história profissional. Dira sempre sonhou em atuar, mas teve uma infância bem simples ao lado de sete irmãos. E apesar das dificuldades financeiras, ela não abriu mão do seu grande sonho. Ela era atriz na escola e encenava também matérias nas salas de aula, ao lado dos coleguinhas da turma. E acontece que um dos seus professores ali viu que a menininha de 15 anos tinha um certo potencial e a indicou para uma super produção que estava rolando lá em Belém. Ele disse que a galera estava procurando por uma menina com os mesmos traços físicos que ela. E para quem não sabe, a atriz possui descendência indígena. Bom, ela foi lá fazer o teste para o papel, chegou lá super cedo e conta que no mesmo lugar, lá na sala do teste, tinham dezenas de meninas super parecidas com ela. Ela até pensou em não dar continuidade para o teste e parar ali mesmo. Mas a irmã fez ela prosseguir porque as duas já tinham acordado super cedo para estarem lá, né? Então ela foi, na cara e na coragem, e encantou todo mundo, falou em inglês e não precisou nem de tradutor. Ela logo ganhou o papel principal, o feminino do longa-metragem, que é a Floresta das Esmeraldas, que foi gravado lá nos Estados Unidos. Durante esse filme, Dira perdeu o terceiro ano da escola e só voltou para Belém um tempinho depois e lá se formou. Ela pensava em fazer engenharia, mas logo depois do seu primeiro trabalho, ela decidiu deixar esse sonho de lado e seguir naquilo que ela realmente gostava, que era a dramaturgia. Então sua carreira, assim, decolou de vez. Ela se mudou para o Rio de Janeiro e começou a fazer um papel atrás do outro. E agora vamos falar um pouquinho sobre a sua vida pessoal. Dira foi casada duas vezes. Seu primeiro relacionamento começou no finzinho dos anos 80, mas acabou lá em 2005. Já em 2006, a atriz começou a namorar o assistente de câmera, Pablo Baião. E logo os dois foram morar juntos. Dira adiou a maternidade por conta da carreira, mas sem planejar, descobriu a gravidez do seu primeiro filho. Isso em 2007. Sua gravidez foi de risco e durante esse período de gestação, ela teve que dar uma repousada, ficar em casa e deixar um pouquinho o trabalho de lá. Aos 32 anos, Dira deu à luz ao seu primeiro filho, o Inácio, que nasceu prematuro de sete meses. Depois do primeiro bebê, a atriz quis ter outros filhos, porque sempre sonhou em ter uma grande família. Então ela começou a fazer alguns tratamentos para engravidar novamente. No entanto, ela teve dois abortos espontâneos, um em 2009 e outro em 2010, ambos com nove semanas de gestação. Mas felizmente, a atriz teve o seu tão sonhado segundo filho em 2015, o Martim. Em seu Instagram, ela posta várias e várias fotos com o marido e com os dois filhos, compartilhando vários momentos nas redes sociais e com a gente, claro. Profissionalmente, é fato que a atriz é muito querida por todos os brasileiros. Com certeza, ela está assim lá no topo entre os artistas que nós mais amamos. Ela já atuou em vários filmes, no teatro, estreou nas telenovelas e foi contratada pela Rede Globo em 1990. E foi então que ela começou a ser mais conhecida do que nunca. Participou do elenco de Diarista, Caminho das Índias, Finestampa, Salve Jorge, várias outras tramas. E atualmente está atuando em Pantanal, um grande sucesso, na qual ela interpreta a Filó. A atriz também é super ativa nas causas sociais, inclusive é uma grande ativista do projeto Criança e Esperança. E aí, vocês gostaram? Conseguiram saber um pouquinho mais sobre a atriz? Acho que tem várias curiosidades aqui que vocês não conheciam, hein? Bom, por hoje a gente já vai ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever e deixar um like. Um beijão e até a próxima!